E por isso existe uma técnica, uma técnica com 4 letras. F para família, O para ocupação, R para recriação e S para sonhos. Família, ocupação, recriação e sonhos. Você pode perguntar, por exemplo, quantos filhos você tem? É casado? Claro, se você vai perguntar isto no início de uma conversa, é capaz de ser estranho e de você ser bloqueado, certo? Mas pode dizer algo como, oi João, em que é que você trabalha? Trabalho na construção. Ah, muito bom. Há quanto tempo você faz isso? Há 25 anos. 25 anos? Você deve amar isso, se faz isso há 25 anos. Não, amigo, eu odeio o meu patrão. Então, e o que é que tu fazes nos teus tempos livres? Eu adoro jogar golfe. Quando é que foi a última vez que jogaste? 6 meses atrás. 6 meses atrás. Então, ah, mas algo que realmente não consegues fazer muitas vezes.